E por falar em pedreiras, o que que tem? Ah, falar em pedreiras, vamos ver aqui. Ah, rapaz, falar em pedreiras, o que que tem de novidade aqui? Deixa eu ver o que que tem aqui de pedreiras aqui. Governo entrega reforma da escola de pedreiras, que estava abandonada há mais de cinco anos, viu? Há mais de cinco anos. Aí foi lá o governador Plavudino, juntamente com o secretário Simples Araújo, estava o deputado Vinícius Louro, que é o responsável pela maquejada acontecer no Maranhão, em vários lugares do Nordeste, e tudo somado, o prefeito Antônio França, tudo deu certo. Quer ver? Confira aí, vamos lá. O novo centro de ensino Olindina Nunes Freire foi entregue na cidade de Pedreiras, prédio todo reformado e também ampliado. Um sonho para quem estuda e estudou aqui na unidade de ensino. A professora Elionay conta como tudo era antes. Depois de muito tempo, eu nunca vi aqui nesse espaço, eu não tinha visto nesses anos todos, uma melhoria tão grande na infraestrutura. E aí nós esperamos que essa escola, esse espaço, sirva cada vez mais a essa comunidade. Olha, muita coisa melhorou por aqui. Reconstrução de muro, troca das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, reforma do piso, pintura e muito mais benefícios. A escola atende 623 alunos do ensino médio, um investimento de mais de 2 milhões de reais. Agora a gente tem um laboratório, a escola é maior, a gente vai se sentir mais confortável, os ar-condicionados vão melhorar em tudo. Durante a solenidade foram entregues 3.390 uniformes. O governador anunciou ainda o início da segunda etapa da obra que contempla a quadra e outras melhorias. E também anunciou investimentos no sistema de abastecimento de água. Foi de grande importância a vinda dele aqui hoje, receber essa obra aqui, uma obra que com certeza era esperada por muitos. E o anúncio aqui da reforma da estrutura da Caema também vai nos dar um respaldo muito grande diante da nossa população, porque há muitos bairros aqui que são sofridos com a questão da falta d'água. E ainda tem mais investimentos. Nós vamos pavimentar ruas aqui em Pedreiras, já havíamos feito isso antes. Vamos ampliar o restaurante que está sendo um grande sucesso. Nós temos obras que a prefeitura está nos demandando, a exemplo do mercado, do anel viário da cidade. Nós vamos fazer pela Caema um investimento de 4 milhões de reais na água aqui em Pedreiras, para melhorar a qualidade e a quantidade. Esse investimento será esse ano. De modo que nós temos metas concretas, como eu sempre gosto de fazer. Quando eu venho a uma cidade, eu tenho coisas a anunciar que estão começando. e graças a Deus nós temos coisas concretas para mostrar a melhoria nas condições de vida da população. Já era tempo da terra do maranhense do século, João Batista do Vale, receber investimento desse porte. Já era tempo, viu? Legal, muito legal. Há motivos para... Há motivos, produção, para comemorar com a vaquejada. Não há motivos para comemorar? Há motivos para comemorar com a vaquejada, deputado Vinícius Dourão. Há motivos. Quer ver, vem, vem jogando lá. Vamos lá. Há motivos para comemorar com a vaquejada, deputado Vinícius Dourão. A melhor vaquejada do Brasil, pega a premiação de 50 mil, shows com as melhores bandas do Brasil. Boca do Vale, Zequinha Ribeiro, Rony Alberto e Banda, campeões do forró, esquema 5. Há motivos para comemorar com a vaquejada, deputado Vinícius Dourão. Há motivos para comemorar com a vaquejada, deputado Vinícius Dourão. A nova vaquejada, deputado Vinícius Dourão. A nova vaquejada, deputado Vinícius Dourão. A nova vaquejada, deputado Vinícius Dourão.